Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Uma pausa aqui no trabalho só para fazer um vídeo rápido a respeito dessas rachaduras aí, ou fissuras, ou trincas que estão sendo encontradas em 1737 Vamos ver o que está acontecendo, se você precisa ficar em pânico, se não precisa Sem vídeo de saudações aeronáuticas hoje porque estou na correria aqui Então pessoal, é o seguinte O sistema de segurança da aviação está funcionando O que eu quero dizer com isso? Que durante o processo de conversão de um 737 na fábrica da Boeing foi descoberto umas trincas em um avião que tinha aproximadamente 35 mil horas de voo A partir do momento que essas trincas foram encontradas em um componente estrutural que se chama Pickle Fork que é um elemento que transfere carga as cargas aerodinâmicas ou as cargas de força da asa para a fuselagem ele prende a longarina traseira como se fosse uma viga uma viga traseira da asa e dianteira também e foi encontrado umas trincas nessa viga traseira A partir do momento que foi encontrado esse problema esse problema é reportado para o FAA e aí a própria fábrica solicita inspeções em outros aviões que tenham o mesmo número de ciclos daquele avião que foi encontrado a trinca no caso 35 mil horas de voo essa inspeção tem que ser feita a partir de 7 dias do lançamento da Airworthiness Directive que é a carta do FAA dizendo a todos os operadores de 737 tem que fazer a inspeção se o seu avião possuir mais de 35 acho que 30 mil horas de voo eu estou sem AD aqui para ler mas se eu não me engano é 30 mil não horas de voo, desculpem ciclos de voo ou seja, uma decolagem e um pouso então se o seu avião se encaixa nesse intervalo de tempo você faz a inspeção a inspeção dura uma horinha só é feita com boroscópio e se você encontrar trincas ali então o seu avião tem que ficar parado até fazer o reparo o que significa isso em relação ao seu medo de voar que muita gente está me escrevendo mensagens falando ah, estou com medo de voar agora no 737 porque tem essa rachadura bom, primeiro, trincas não é uma coisa assim que o seu avião vai simplesmente despencar do céu ou a asa vai quebrar por causa disso é um negócio muito pequeno a maior trinca encontrada ela tinha menos de uma polegada ou seja, menos de dois centímetros e meio é uma estrutura gigantesca que suporta a asa do avião então, mas aquilo é um elemento muito importante para a estrutura do avião por isso que tem que ser parado e ser feito o reparo ou a troca do pickle fork e aí eu não sei quanto tempo demora para trocar um pickle fork não é um trabalho muito fácil aí o avião deve ficar uns 3 dias parados para fazer isso o fato é que a partir do momento que se descobre se tem alguma trinca o avião não pode mais voar ele fica parado é o caso, se eu não me engano aconteceu com a Gol aí são 11 aviões da Gol afetados com essas trincas então o avião tem que ficar parado até ser efetuada a troca do pickle fork ou reparo no pickle fork então se você está voando em um 737 não se preocupe já foi feita a inspeção porque a partir do lançamento da AD cada operador tem 7 dias para fazer essa inspeção então o avião já foi inspecionado e os que não tem 35 mil horas não são afetados 35 mil ciclos, desculpem novamente os que tem os 35 mil ciclos não são afetados e aí você pode voar tranquilo e mesmo que tivesse sido afetado como eu falei antes o avião não vai quebrar asa em voo por causa disso quem paga essa conta não é a Boeing a partir do momento que você é proprietário do avião e esse tipo de problema acontece e não é uma falha do fabricante são outras coisas que levam a ter trincas ali é a empresa aérea quem assume o custo tanto do reparo quanto do tempo parado do avião ao contrário do MAX o MAX era um problema do fabricante e aí quem assume os custos todos são a Boeing uma coisa importante de falar também é que isso não tem nenhuma relação com o MAX o MAX não é afetado por essa AD mas em qualquer lugar que você lê vai estar falando sobre o MAX esse tipo de AD também não é uma coisa incomum na aviação se encontrar trincas em determinados elementos estruturais não é uma raridade isso acontece bastante isso não vem muito a público porque o público costuma não entender esse tipo de coisa como assim eu estou voando no avião que tem trinca então mas isso é uma coisa normal calculada e sempre acontece se você pegar o A380 teve trincas na asa o 787 não o 787 foi problema mas o 777 teve alguns problemas de trinca praticamente todos os aviões com o tempo e os ciclos que eles fazem aparecem trincas e essas inspeções existem justamente para você localizar e o fato da própria Boeing ter descoberto isso e a própria Boeing ter feito a entrega do problema para o FAA demonstra que o sistema está funcionando o sistema de segurança da aviação o que mais? a gente vê se tem mais alguma coisa para falar não estou...